Esse menino aí é casca grossa O cabelo do chuvaco desse menino é mais um pouquinho, viu? Categoria Elite Categoria Elite é penha, menino! E aí, a Leila é campeão para ir para o Minas Sub-23, não campeão, viu? Na fim a batalha desse rapaz, dois anos, dois anos! Vamos lá, vamos lá Vamos lá! 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 o o o o o o o o o Nós temos que sair A gente precisa estar aqui Se inscreveu um vídeo tão legal Vem que tem que ganharia Dizem que tenha uma coisa Deixa uma coisa Se eu quiser pedir uma boa Você tem também Vai costumar um vídeo Olha o trabalho Vamos lá Só um vídeo Dizem que der uma boa Esse PSH campeão aí na Liga Reina, ilha chegando. Campeão para a Liga Reina, o que está fazendo é isso esse ano. Show de bola. Parabéns, Nale! Parabéns, Nale! Parabéns! Parabéns mesmo, moleque. Show de bola. Só que quem sabe que meu irmão ficava sofrendo atrás de tudo. Me dá falta, né? Nunca vai... Eu ainda estava esquecido de cair. Jogosão mesmo, Jogosão! Parabéns! Parabéns Charles! A gente sabe que o seu potencial também A gente tem você como uma referência aí na região Não é fácil ser campeão da Globo Eu e o Rony Eu e o Rony Eu e o Rony Hoje Bebe lanche E canela de aço Não é brincadeira não Parabéns aos dois Aê! 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 Aê!